Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de esporte, Francisco Canidé de França. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde aos telespectadores do programa e é uma alegria estar aqui com você para debater e discutir as questões do governo e da política pública do esporte e do lazer no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. Secretário, a gente começa essa nossa conversa perguntando sobre o presépio de Natal, esse monumento que está instalado na capital Potiguar e que agora vai ter uso por parte da Secretaria Estadual de Esporte. O que é exatamente, secretário? O presépio é uma obra grafada pelo maior arquiteto da modernidade chamado Oscar Niemeyer. Ele foi construído no ano de 2006 e de lá para cá foi construído, destinado para as setas, no caso a Secretaria do Trabalho e da Habitação do Estado. teve, efetivamente, um pouco uso de lá para cá e os entendimentos mantidos ainda no ano de 2015 pelo ex-secretário de Estado, pelo Jorge Câmara, a quem eu tive o prazer e o privilégio de substituir. Nós iniciamos uma discussão com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, através do secretário do Dr. Jader Torres, e nós fomos buscar trazer o presépio para a Secretaria do Estado do Esporte e do Lazer. Nós temos três objetivos centrais. O primeiro é preservar o patrimônio que é público. O presépio é uma obra, inclusive, única no mundo em solo Potiguar, aqui em Candelária. Segunda questão, nós vamos ter uma economia de aproximadamente R$ 750 mil em pagamento de aluguel e em pagamento de IPTU, porque o prédio que nós funcionamos atualmente é um prédio locado, é um prédio privado. E nessas medidas de economia que o governo vem adotando através das ações do governador, nós precisamos ter criatividade e iniciativa. E a nossa criatividade e a nossa iniciativa foi no sentido de buscar preservar o patrimônio do presépio, gerar economia e garantir a presença do pessoal do patins, do skate e de outros segmentos da população que gostam e que têm o direito de praticar esporte. Nós fomos ao Rio de Janeiro visitar o escritório do doutor Oscar Niemeyer, no dia 18 de maio. Tivemos agora em junho, 13 e 14 de junho, a visita do arquiteto responsável pelo escritório, o doutor Jair Valera. E na sexta-feira nós recebemos já a resposta do doutor Jair Valera e hoje eu vou entrar em contato com o doutor Jada para amanhã apresentar a resposta do escritório para a adoção das medidas cabíveis e necessárias para preservar o patrimônio, economizar dinheiro público do governo do Estado, que essa é uma determinação do governador Robson para potencializar e terceiro, trazer de forma organizada todos aqueles que praticam esporte e querem ocupar aquele espaço da forma plena da sua cidadania. Então, o que nós queremos com o Presépio de Natal, fundamentalmente, são essas três medidas de preservação, de economia e de trazer para dentro do Presépio o quê? Quem pratica esporte e lá vai funcionar o quê? A sede administrativa da Secretaria de Estado do Esporte e Lazeiro. Assim é a nossa pretensão e é o diálogo que nós temos com o doutor Jader Torres, que é o secretário de Estado da Infraestrutura, que estamos fazendo isso tudo junto, tudo combinado. Secretário, há menos de um mês, o Potiguar, de uma forma geral, se envolveu na passagem da tocha olímpica pela cidade de Natal e por outros municípios do Rio Grande do Norte. A informação que eu tenho é que a tocha paraolímpica também passará pelo Rio Grande do Norte. O senhor confirma? Confirmo. Nós tivemos uma... sobre a tocha olímpica aqui, eu quero dizer que o Rio Grande do Norte deu show e foi um sucesso a passagem da tocha aqui. Aquilo que competia ao governo do Estado, à Secretaria do Esporte e aos outros órgãos, DETRAN, DER, Segurança Pública, nós demos um show e é tanto que foi uma maravilha o reconhecimento de todos. Nós tivemos agora, inclusive na interinidade do vice-governador Fábio Dantas, nós recebemos a representação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele informou ao governador em exercício, na época o vice-governador Fábio Dantas, de que o Rio Grande do Norte foi escolhido para ser o Estado que vai representar os Estados do Nordeste na passagem da tocha paralímpica no Estado do Rio Grande do Norte. E nós ficamos... o governador ficou feliz porque nós estamos integrados, participando de toda essa discussão e nós acreditamos que o paradesporto vai ser muito estimulado, como nós estamos pensando na gestão do governador Robson, em ter uma nova metodologia e uma nova visão sobre o papel do paradesporto na promoção da dignidade e da inclusão da cidadania das pessoas e também da valorização dessa prática de esporte que é positiva sobre todos os aspectos da vida humana, seja ele jovem, adulto ou criança. Secretário, o senhor está lançando um prêmio novo, um prêmio que vai ser concebido ou que vai ser gestado a partir da Secretaria Estadual de Esporte. O que o senhor pretende com esse prêmio Esporte, Lazer e Qualidade de Vida? Nós preparamos com a nossa equipe, já desde o ano passado, que nós começamos a discutir, uma forma na RUT de valorizar os profissionais de educação física. Os profissionais de educação física, eles têm um papel fundamental no processo do reforço, da compreensão, do papel da educação na formação da vida das pessoas para o exercício pleno da cidadania. E nós designamos um projeto, já foi lançado, inclusive, nós apresentamos já no diário oficial, publicamos uma portaria com o programa. O projeto é o projeto Esporte, Lazer e Qualidade de Vida. Nessa primeira edição do projeto, vai ser exatamente extensiva aos profissionais de educação física, ou seja, aos profissionais que têm CREF, que é para valorizar a profissão e estimular a criatividade no âmbito das escolas, sejam públicas ou sejam privadas. E isso nós estamos fazendo toda uma articulação junto às universidades públicas, privadas, e nossa pretensão é que esse projeto possa trazer as melhores iniciativas acadêmicas e dos profissionais de área de educação física, para quê? Para incrementar o processo de educação pública dentro das escolas também de natureza privada, que os profissionais estão habilitados. Então, esse projeto, nós vamos visitar as instituições, vamos visitar todas as 18 regionais do Esporte e do Lazer, vamos visitar as diretorias regionais de ensino, e isso é uma parceria, essa é uma ação não só da CEL, eu diria a você, não só da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer, mas isso vai ser uma ação que nós vamos desenvolver com todos os órgãos do Estado, preferencialmente com a Secretaria de Estado da Educação, através da nossa grande parceira, da nossa colega Cláudia Santa Rosa, que é a Secretária de Estado da Educação via as diretorias regionais de ensino. O objetivo é estimular, é valorizar a pesquisa e também a prática. Qual é o projeto que a escola X de município tal vai apresentar como inovação para reforçar a qualidade do ensino e a permanência do aluno com qualidade na escola, na sala de aula, com repercussão na comunidade, na vida e na família. Essa é a diretriz que o governo, através da CEL e das parceiras, nós vamos realizar. Secretário de Estado do Esporte, Francisco André de França, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, secretário. Eu quero agradecer, Ana, a receptividade e dizer que nós estamos muito animados e nós estamos entusiasmados porque nós apresentamos um calendário com 25 eventos, estamos ajudando a outros 12 e nós vamos continuar dizendo que o esporte é um direito da cidadania e o esporte é para toda a vida. E quem pratica esporte fica mais animado e fica mais bonito. Está aqui o meu testemunho de presença. Obrigada, secretário. Ok. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil.